Lembra dos vós abelos? Um novo amor em construção De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração Ah, mas que besteira Ninguém nunca te contou Que o tempo não espera Que no meu coração o amor não tira férias Será, sei lá, sei lá Que o filho nem sabe Se o amor é menos que eu penso Ou mais o que parece ser Assim, ó Então eu digo Tô bem, na verdade não tô não Eu só quero seu amor Fecha, fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito, ó E o peito tá doendo Lembro bem, lembro bem Lembro bem, seu perfume mudou Tá pra mim, meu amor É que você salvou É que você salvou Eu guarde, meu amor Eu guardei, meu amor Eu guardei o que é de bom em mim Só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar o ar Jura, juradinho Jura, juradinho Eu guardo qualquer coisa pra me entender Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você, eu vou, eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você, eu vou, eu vou Você entender de uma vez o que eu quero te dizer Que você precisa de alguém que faça seu peito acelerar Com simples beijos e abraços te faz flutuar E mesmo com seus defeitos já capaz de te amar E só você não vê que eu, há tempo já estou tentando te dizer Que eu sou essa pessoa pra você Era o amor, uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão, da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única te suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beijo Faz uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Lembra Vou procurar não esquecer De tudo que eu já fiz e ainda posso fazer Por você Por você Lembra que fui eu, não esquece que fui eu Te amou demais desde o dia em que te conheceu Sempre te fez sorrir Admite, eu sei que também sei te faltar Dos dias difíceis Da falta de grana De pipoca e filme Todo fim de semana Eu ia te comédia Você sempre de drama É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Só que eu sou o tipo do cara Que elas ficam de cara Porque eu faço o que esses caras Não sabem fazer Ela não tem juízo Mas eu gosto disso Será que eu tô levando ela pro mau caminho Ou é lá que tá E enquanto isso O pai dela quer saber por que Essa danada chega do rolê Com o cabelo desventeado E o batom borrado Como é que ela explica esse rolê Mas o pai dela quer saber por que Essa danada chega do rolê O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que não sirvam pra você Dizem que não peça e só me metem em confusão Querem nos separar e acabar com nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Sempre fui guerreira Mas foi de primeira me vi Indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama junto escala de mim Me fecha a noite inteira Seque na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E se que só olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a luna com o teu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Ponteou Me abona Fui a luna Foi teu Seu amor Me pegou Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tá de frente com o seu perfume Nossas brigas duram Menos que cinco minutos Basta um toque seu pra me acalmar Em um segundo eu esqueço de tudo Nossos erros tão pequenos Fortalecem nosso sentimento Nossos medos Desencontros Não se comparam Nosso amor absoluto Não tem nada que supere o amor da gente Não há nada que nos faça indiferente E não há nada que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora Volta mais uma vez Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Que que é? É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem Canta aí Dizendo que o celular não pegou na viagem É você Sempre está você